Minha vida é você E te amar como nunca eu te amei O amor veio assim Como o rio sem fim na sua correnteza Eu chorei, eu sorri Mas eu não aprendi a esquecer você O amor veio assim Como o rio sem fim na sua correnteza Eu chorei, eu sorri Mas eu não aprendi a esquecer você É você que adora Bate a salda de imploro Teus abraços e beijo Não dá pra segurar É loucura total Emoção e prazer O amor veio assim Como o rio sem fim na sua correnteza Eu chorei, eu sorri Mas eu não aprendi a esquecer você O amor veio assim Como o rio sem fim na sua correnteza Eu chorei, eu sorri Mas eu não aprendi A esquecer você Eu chorei, eu sorri O amor veio assim Como o rio sem fim na sua correnteza Eu chorei, eu sorri Mas eu não aprendi Mas eu não aprendi a esquecer você Eu chorei, eu sorri Eu chorei, eu sorri Mas eu não aprendi Mas eu não aprendi a esquecer você Eu chorei, eu sorri Mas eu não aprendi a esquecer você Eu chorei, eu sorri